E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando? É o Patife, no vídeo de hoje é uma visão master Porque mano, eu falei, quem tá acompanhando minhas lives também, que eu tô muito viciado no NBA 2K19 E eu decidi que a gente vai começar a construir a nossa comunidade brasileira O jogo não tem servidor BR, então a gente tem que procurar brasileiros pra gente se encontrar lá no jogo E jogar juntos, tá? Não tem como a gente se encontrar, assim, até tem como a gente se encontrar no parque aleatoriamente Mas é muito difícil, tem uma maneira mais fácil, é se a gente conversar e combinar de se encontrar ali no jogo Ó, tô na quadra, trauma, adiciona, não sei o que e tal E eu sei que nem sempre é fácil arrumar amiguinhos que jogam NBA 2K Ah, inclusive eu estou tendo essa dificuldade, né? Então, por isso que eu tomei essa decisão aqui muito louca e eu tenho certeza, certeza que vocês vão gostar Eu pensei, onde que a gente pode se reunir pra gente se encontrar? Tipo, como se fosse um parque BR pra gente, né, online, obviamente Isso, pra gente marcar a nossa jogatina e tal E aí meus queridos, entra o Discord, jovens! Sim! Então, tá aqui na tela agora o Discord Eu vou deixar o link no topo da descrição pra você clicar O Discord é de graça, tá bom? Então, por isso que eu pensei aqui Funciona em tanto celular quanto em PC Então, tipo assim, putz, Batif, não tenho como instalar no meu PC e tal Aí, obviamente que você pode só baixar o aplicativo Ou você pode acessar direto pelo seu navegador, velho Então, clica aí, instala o Discord e vem Porque a gente vai começar a se encontrar por aqui, tá? Então, por exemplo, eu só criei aqui, ó Quando você entrar no Potatoes, você vai clicar nesse link, você vai entrar no nosso servidor O Potatoes aparece aqui, ó Você vai clicar aqui e provavelmente você vai vir pra sala de bem-vindos Que é essa sala aqui, certo? Então, você vai entrar nessa sala Aqui tem as regras do Discord e tal É importante você dar uma lida e tudo mais Mas, enfim, o que a gente tá falando aqui hoje é que Você vai descer tudo, tá? Desce tudo E aqui embaixo vão estar os jogos, ó Battlefield, Call of Duty Tudo pro pessoal se encontrar Counter, Fortnite tá lotadão GTA, League of Legends E aqui está o NBA 2K19 Você vai clicar aqui e vão ter várias salas, tá? Como vocês estão vendo ali no canto, ó A primeira sala, com a hashtag, é uma sala de texto Então, é aqui que você vai conversar com a galera Tipo assim, aí galera Quem joga no Playstation 4 O pessoal já começou a fazer Eu nem falei da sala O pessoal já fez isso, tá ligado? Então, tipo assim, ó Pessoal, alguém quer jogar? PC, não sei o que? Então, tipo assim Aqui é um bate-papo A gente pode mandar imagens, memes e tudo mais Se ficar muito conturbado Eu crio salas por console, alguma coisa assim Mas eu acho que a princípio dá pra gente se encontrar aqui E todo mundo usar só essa sala de NBA Qualquer coisa me avisem Eu vou estar de olho no chat Eu já crio outra sala E aqui tem os parques, tá? Tem o parque, né? Que é onde não tem time Então você entra aqui pra conhecer uma galera A marca de trocar uma ideia E se você quiser usar uma sala Pra se comunicar com alguém em específico Você usa as salinhas Eu criei trio A e trio B Dupla A e dupla B A princípio A partir foi muito pouco Acho que tinha que ter mais sala de dupla De duplas Então a gente clica aqui Coloca aqui É rapidinho, mano Eu clico clonar canal Coloco dupla C E pronto, mano Tá criado, entendeu? Então é muito rápido pra mim Tem outros moderadores aí E a gente vê até se a gente põe algum moderador Do NBA também Tá bom? Pra dar uma força Pra gente movimentar isso aqui E acho que é uma maneira excelente Da gente se unir E jogar o NBA juntos Tá? Falando NBA juntos Eu estou agora Aproveitando esse vídeo Estou agora Na hora que esse vídeo Foi pro ar Eu estou ao vivo Lá no Facebook Jogando NBA 2K19 O link do Facebook Vai estar logo abaixo Do link do Discord Clica aí Vem pra live Porque tá rolando muita live De NBA 2K Você que tá curtindo a série daqui Lá tá bem mais à frente A série aqui Inclusive o pessoal No começo Ah, não vai terminar Vai terminar A primeira temporada Já tá posta aqui no canal Vai até Bom, vocês vão ver até onde vai Mas já tá posta Tá bom? E eu não sei Se vai continuar tendo mais Porque o feedback foi muito bom Foi bem ruim E tá matando analíticos Do meu canal Vocês sabem que a gente tem que Trabalhar com analíticos É meio complicado Eu ainda não sei Se vai ter uma segunda temporada Mas a primeira temporada Do NBA Está gravada E vai ser postada E lá Tá rolando live Praticamente Todo dia A última uma semana Eu só streamei NBA 2K Então Eu espero vocês lá na live Porque vai ser iradíssimo Eu tô ao vivo agora, irmão Não perde tempo O link do Facebook Tem no topo da descrição É só clicar Que você vai direto pra live Tá bom? Espero vocês lá Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau